A CIDADE NO BRASIL Tchau O teu pai está a passar uma fase complicada E precisa de umas semanas para organizar a cabeça dele Mas eu quero que tu e o teu irmão saibam que não tem nada a ver com isto Olha, não falemos mais sobre a minha mulher E por favor, não digas mais essa palavra Fazer desculpa, mas o que nós fazemos mesmo é foder Tu adoras provocar-me, adoras Adoro No fundo não tem nada a perder, não falo Porque se ela me disser que não, também fico logo a perceber que nós estamos... Eu trabalhava a mesma relação e pronto, e acabo assim Tu fazes ideia? Qual é a taxa de infidelidade nos casamentos? 98% As pessoas entram e têm que passar por mim Para encher uma ficha A recepcionista ficha? Não! Segurança Então, como é que estás? São duas e meio da manhã, estamos nas urgências num hospital, o que é que tu achas? Isto também parece-me ser uma virose Ah, eu também comi bolo Porque eu de manhã fui ao pão E a senhora da padaria deu-me um bocadinho de bolo de aniversário Porque o filho dela tinha feito anos na véspera E então ela pôs um bocadinho de bolo dentro de uma caixa taparué, sabe? E eu trouxe e comi Será viva sozinha? Não, não, eu tenho dois gatos Mas sabes que há coisas que dão mesmo pensar, sabes? Porque é que tu não me apresentaste a uma gala como tua namorada? Por que iam-te a falar assim comigo? Mas chega uma altura em que não temos dúvidas Também não conseguimos continuar a mentir Eu mudei, Pedro, foste tu que me fizeste mudar Oh, calma! Eres um tipo até com estilo Arranjavas as minhas namoradas, sei lá A parte delas eram gordas ou eram feias E os únicos que vão safar no meio disto tudo, sabes quem são? Hum? Nós os dois Porquê? Porque somos perfeitos Eres um consistent O que é que você faz? O que é que você faz? Obrigado.